Cara, você falou uma coisa interessante, assim, que eu sempre questionei, é, a gente, é, não ter policiais a pais, mais, mais policiais a paisana na rua, eu lembro assim nos Estados Unidos, a, a, quando uma vez eu fui viajar pra, pra Disney, que era garota, aí a guia, a guia falou assim, olha, cês tomem cuidado de não fazer nenhuma bobagem que é cheio de policiais a paisana na Disney, na Disney, é, irmão, você tá andando ali, bicho, tu não sabe quem é que, então você fica, então, assim, essa coisa do policial a paisana, realmente, assim, você dá mais segurança, você tem muito mais possibilidade de você fazer um flagrante, e é o que você falou também, a coisa da informação, inclusive você me falou aqui, o, a vantagem de ter presos na delegacia, de você ter carceras na delegacia, que você pegava muita informação com os presos também, isso, lógico, porque o cara era preso ali, por exemplo, primeiro DP, o cara fazia a mesma coisa, ó, tá aqui a chave da viatura, produzir, o que é que acontecia naquela circunscrição? Arrombamento, furto, né, então, meu irmão, o cara chegava de manhã, se tivesse o número de ocorrência levantada, já era amigo, podia escolher aí mais um número, porque a Disney estava escolhida, então o cara tinha essa preocupação, ele cobrava, ia lá no odômetro, olhava no carro, o carro do cara rodou, não rodou, então, todo esse trabalho, a polícia era muito cobrada, a polícia não tinha a porta, você entrava na delegacia, qualquer hora da noite, de dia, o cara tinha até medo de dar uma ocorrência ali, primeira DP, aqueles corredores, daqui a pouco, ó, pega aqui, ouve aí, irmão, ah, foi roubado, então chega aí, aí quando ele vê o que acontecia, ia ali pra, ali pra, pro aterro, perto do aterro, na verdade, pro instituição, o cara era roubado, então, o delegado, não, meu irmão, não quero isso aqui, não, tá aumentando muito o índice de furto e roubo aqui, a gente tinha que, o clima de ronda é direto, essa era a polícia, entendeu? Passava mais tempo na rua, ia na delegacia, ou só via o que tava acontecendo? Passava todo mundo na rua, quem que não gosta do cara novo, ele quer produzir? Então, ele cobrava, ó, quero chegar aqui, detalhe, não tinha essa coisa de limpar a delegacia, então, pegava o preso ali que chegava ali, alguma coisa, vamos limpar a delegacia aí, vamos dar um luxo pra você ir embora, entendeu? Lógico que o cara não tava respondendo a crime nenhum, assim, aparentemente, que condenasse o cara, mas o cara vendeu uma briga, né, um tumulto, tinha que separar o cara dali, a papo é boate, o pessoal não queria aquele cara, então, tu fazia o papel de pai, mãe, psicólogo, psiquiatra, e carcereiro, ia pra mesa, entrava o convite, fazia tudo. Você falou que você tinha um foxzinho que tinha um rádio no carro, né? Meia dois. E de vez em quando você batesse uma prioridade, onde você tivesse, e não só você, mas todo mundo concentrava naquele lugar? Não, até porque tu sacudia o rádio, queria que ele tocasse, né, tá tocando onde? Já aconteceu episódio desse, você tá no que você lembra? Demais, ó, Mineira, aí sento, Mineira, Mouro, São Carlos, Turano, Pavão, Pavãozinho, Rocinha, ele é mais distante que tava ali, mas tava com a rua, até porque depois eu fui morar na Baixada, né? Morei em Hélio, Pavão, Nações de Meiti, Belfort Rose, todo lugar maneiro, tranquilo, calmo, então, quando vim naquela vinda Brasil, que pegava adulto, o rádio tinha que tocar, qualquer coisa você tava, cara, era o prazer do policial ajudar a população, aquela coisa do herói, entendeu? Só que você tava pagando com a tua vida ali, na verdade, né? É, é, ajudar a população e oprimir a vagabundagem, né? Porque hoje a gente, a gente percebe a vagabundagem muito à vontade, principalmente em relação ao policial, eles quando tem oportunidade, sequestram o policial, levam o policial pra favela, e o que a gente ouve falar, a gente não viveu isso, mas é que década de 80, início dos anos 90, a vagabundagem temia demais a polícia, ao ponto de, mesmo em uma situação de assalto, não, deixa o cara ir embora, o cara é polícia. Como é que era isso, Felipe? Ah, a polícia, como a gente falou, a polícia era respeitada, a polícia é rua, então você não tem como, tá trabalhando, você vê o vagabundo ali, documento, tinha nessa época de você perguntar documento, aí o cara, três horas da manhã, aí tô na cidade, passava o cara, boa noite, Estrela Leão, boa noite, porque ela é verdade, e documento, aí eu não tenho, tá fazendo o que aqui? Ah, eu tô respirando um ar, mora onde? Mora em Caxia, essa hora, três horas da manhã, então vai respirar um ar na delegacia, aí botava na viatura, ia pra delegacia, então ele ficava sereninho, se dependendo da situação, entrava no costume pra não voltar mais, né? Porque, mesmo se não, no dia seguinte o cara tava ali, e o delegado era figura assim, primeiro, juiz, era de futebol, promotor de venda, que era defensor, você não falava com o delegado, só o chefe da sala, então o cara decidia tudo, o delegado, meu irmão, uma luz vermelha na entrada do gabinete dele, não sabe nem quem é, que luz era aquela ali, acerta, era pra não incomodar, nem fazia assim, ó. Tinha uma entidade mesmo, né? Tinha uma entidade ali. Se chegasse ali, já sei que ia transferir, o cara, tinha uma hierarquia muito grande, o cara transferiu, não é, você falou, o delegado, eu não tô lá pra falar com você. Então, a polícia, não vou dizer que não funciona, funciona, dentro da medida que ela pode, mas no passado era diferente, com certeza, delegacia, você importa, irmão, você ter deu o respeito que tinha nas turmas de ronda, ela tomou na rua, não era fazer o papel de PM, né, que o outro dia o colega perguntou, se é o papel de PM, lógico que não, né? Qual a informação vem da onde? Da rua, vem da carceragem, hoje a polícia é penal, né? Da rua, vem da carceragem, hoje a polícia é penal, né? Da rua, vem da carceragem, hoje a polícia é penal. A CIDADE NO BRASIL